O tema que eu vou abordar agora, que é o controle de risco anual e mensal do método CONSTOP. Então, em seguida, desculpem, vamos falar rapidamente de página de cotações e link DDE e, finalmente, abrir para perguntas. Ok, mudar para a tela. Bom, o primeiro slide que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. Esse é o slide que, muitas vezes, a gente começa o nosso curso de análise técnica e método CONSTOP, que é isso aqui, pessoal. O sucesso nos mercados de risco, a gente considera, e muitos livros estão escritos, que a grande parte, digamos, 80% é o seu psicológico e 20% a análise. A parte psicológica, pessoal, tem muito a ver com o seu profissionalismo no mercado. Se você age de uma forma profissional, você está tranquilo, você tem a informação que você precisa, tem o controle que você precisa, você sabe quanto você está arriscando, do que você está indo atrás, de qual rentabilidade, e isso te ajuda a estabilizar o seu psicológico. E, é claro, você tendo o seu psicológico estável, você permite que a sua análise, que, teoricamente, traz as chances a seu favor, que ela haja, que essas chances a seu favor se transformem em resultados positivos. Isso só é possível se você está com esses 80% do psicológico estáveis. Senão, você pode ser o melhor analista do mundo, que, dificilmente, você vai ter sucesso nos mercados de risco. Bom, como muitos de vocês sabem, pensando nesses 80% psicológico, e nisso de profissionalizar o trader, fazer nós mesmos, eu, meu pai, e as pessoas que a gente, os nossos alunos, para que a gente possa operar de forma profissional e estabilizar o nosso psicológico, o meu pai desenvolveu, e a gente continua desenvolvendo, o método com o stop, tá? Essa apresentação aqui é antiga, está com o escrito método em foque aqui, e a gente mudou esse nome para método com o stop, até porque é muito mais intuitivo, tem muito mais a ver, e tem a ver com esse projeto com o stop que a gente está desenvolvendo, lançando. Bom, eu vou dar uma passada bastante rápida no método com o stop. Na verdade, acho que meu pai já falou isso algumas vezes para quem frequenta a quinta técnica, já sabe como funciona o método. Basicamente, ele limita a perda máxima por operação, e como é que ele faz isso? Calculando o tamanho da sua posição. Então, você quer entrar nessa posição? Seu stop está aqui? Ok, então você vai entrar com x ações. Isso vem de um cálculo bastante simples, que é baseado no seu objetivo de ganho anual, e na distância do seu stop. Além de outra coisa que é... Enfim, mas aí já são mais detalhes, não vou entrar agora. Limitando a perda máxima por operação, você permite que as chances a seu favor, que vem através da análise técnica, das escolhas de operações que têm um potencial de lucro, no default do método Enfoque, quatro vezes maior que o potencial de prejuízo, a estratégia de melhorar os stops, e o controle permanente de risco, operem a seu favor. Então, se você limita a perda máxima por operação, você se permite fazer muitas operações. E, dado que você tem as chances a seu favor, por usar análise técnica, escolher as operações, melhorar os stops, você vai, fazendo muitas operações, ter sucesso. Pessoal, o ponto básico do método e da análise técnica é que ela traz as chances a nosso favor. Então, análise técnica não é uma forma de você sempre acertar, é uma forma de você acertar na maioria das vezes. O que não pode acontecer é você acertar em 100% ou 99% das vezes, digamos, mas a 1%, a única vez das 100% que você errar, você perder todo o seu capital, ou perder uma parte tão grande do seu capital, que fique muito difícil você recuperar. Aí não adianta nada você ter as chances a seu favor, não adianta nada você ser um bom analista, que você não vai conseguir ter sucesso, porque você não consegue mais operar. Bom, em termos de risco, um minutinho, estou procurando um slide aqui, que mostra os motivos pelos quais a gente não pode perder muito. Bom, não sei. Mas, enfim, a gente não pode perder muito, por quê? Digamos que você perca, você tenha 10, e você perca 5. Agora, para você voltar a 10, você precisa ganhar mais 5, mas o que você tem atualmente é 5. Então, você tem que ganhar o dobro do que você tem. Então, você tinha 10, perdeu 50%, ficou com 5. Agora, para recuperar o que você tem, você tem que ganhar 100% para ficar com seus 5. Então, a partir do momento em que a gente perde 15, 20% do nosso capital, fica muito difícil de recuperar. Além disso, quando a gente perde, o nosso estado psicológico está muito abalado. e a gente não vai querer recuperar rapidamente, a gente vai querer recuperar, desculpe, a gente não vai querer recuperar paulatinamente, a gente vai querer recuperar em uma tacada só. E isso vai piorar ainda mais os nossos trades. em termos de rentabilidade anual, qual que é a meta que a gente gostaria de atingir? Deixa eu colocar a tela. 10% ao ano, 20, 30, 40, 50. Os grandes gestores, aqui o George Soros e o Warren Buffett, conseguem em média uma taxa de 28%, 24% ao longo de vários anos. Então, pessoal, não adianta a gente querer se enganar. isso é o que os grandes caras conseguem. Então, é isso no máximo que a gente tem que ir atrás. Então, por isso que a meta de ganho anual padrão do método Constop é de 30% ao ano. Ok, a gente quer ganhar 30% ao ano. Com isso, o método determina que a gente vai arriscar a operar por trade é meio por cento. Então, você, cada operação que você fizer, você vai arriscar apenas meio por cento do seu capital. Por que que isso é bom? Porque você fez uma operação, perdeu, perdeu quanto? Meio por cento. Seu estado psicológico continua tranquilo. Você não tomou um direto, você tomou um derbizinho, você continua tranquilo. E você pode recuperar. Diferentemente de você fazer uma operação e, eventualmente, seu stop está a 10%, você perde 10% do seu capital. Isso foi uma grande mordida. Seu stop está a 20%, perdeu 20% do seu capital. se você colocar o seu capital inteiro, isso vai prejudicar muito. Você dificilmente vai ter condições de recuperar isso. Acontece que, então, você vai ter meio por cento por trade. Ok. Aí a gente começou a refletir. Tá bom, mas e se você tiver vários trades seguidos em que você perca meio por cento? Então, por exemplo, aqui, digamos que você faça 20 operações no mês e é estopado em todas. Cada operação você perdeu meio por cento, certo? Então, você vai ter perdido 10% no mês. Se ao invés de 20 operações você tivesse feito 100 operações e tivesse sido estopado em todas. Pô, 100 operações, tudo bem, é um exagero, mas é só para a gente ter a referência. Então, 100 operações, digamos, 100 vezes meio, você perder 50% do seu capital em um mês, sendo que você estava disposto a conseguir 30% no ano, você perdeu 50% no mês, ou você perdeu 10% no mês, sendo que você estava disposto a conseguir 30% ao ano, não queremos isso. então, a gente viu que o limite de risco por trade não era suficiente, a gente tinha que colocar limites maiores, limites que eram relacionados a tempo e não apenas a operação, e aí a gente definiu que a gente tinha que ter um limite de risco mensal. Ok, quanto estamos, quanto vamos nos permitir perder em um mês? Então, a gente está num jogo, ou estamos no mercado para ganhar 30% ao ano. Para ganhar 30% ao ano, em taxa aritmética, a gente tem que ganhar 2,21% ao mês. Ok, então, quanto a gente está disposto a perder? Se a gente quer ganhar 2,21% ao mês? Bom, a resposta que a gente chegou, que é um pouco arbitrária, mas é partindo do bom senso, eu não quero perder mais no mês do que eu estou buscando ganhar. Na verdade, a gente está buscando ganhar no mínimo 2,21% ao mês. Mas se a minha meta é 2,21% ao mês, então eu não vou me permitir perder mais do que 2,21% ao mês. Então, a gente estabelece um risco máximo por mês de 2,21% ao mês. Pessoal, a gente já vai chegar, mas isso tem implicações muito importantes no nosso psicológico. Se a gente está disposto a fazer o máximo de 2,21% ao mês, isso resulta que a gente só vai poder fazer 4 operações no mês. Já vamos ver isso. Vejam, porque se a gente fizer 4 operações no mês e for estopado em todas a gente já atingiu 2,21%. Ok, digamos que isso aconteça, a gente faça 4 operações e seja estopado em todas sem conseguir melhorar o stop. O que que deve fazer? Parar de operar no mês. Pô, mas e se eu fizer as 4 operações na primeira semana e for estopado em todas? Eu vou parar de operar? Eu tenho que recuperar? Não, você para justamente para conseguir recompor o seu estado psicológico, melhorar sua análise e etc. Ah, desculpem pessoal, mas aí, pronto. Só voltando aqui para a câmera, vocês sabem o que eu não tiver explicado bem, por favor, perguntem, tá? E o que não tiver dando para entender dos slides também. Bom, voltando. Então, pare de operar no mês em que você perder 2,21% ou que você perder aquilo que você estava disposto a ganhar no mês. Já vamos ver melhor as implicações psicológicas disso. As implicações no seu track record vão ser basicamente essas. Digamos que esse seja a sua rentabilidade ou a rentabilidade hipotética de um trader sem o método com stop. Bom, um mês teve bastante lucro, outro prejuizão, lucro, prejuizão. Bom, tendo o limite de risco por mês, pelo menos o que vai acontecer é que estes prejuízos não vão mais conseguir vir ser tão grandes. Você vai ter uma válvula aqui, um limite. Você só tem o limite embaixo, em cima você não tem o limite. chegou em 2,21 parou. Então, você sabe o máximo que você vai perder no mês. Para isso, basta você fazer quatro posições nas quais, se você for estopado, você só vai perder 2,21% do seu capital. Por quê? Porque em cada operação você estava arriscando 0,5%. Então, se for estopado em todas, na pior das hipóteses, sem conseguir melhorar seu stop, você vai perder 2,21% para de operar naquele mês. É um limite máximo de risco. Pessoal, parece que o meu pai, o Fausto, está ao vivo na Expo Money assistindo, Jinho. Oi, pai, bem-vindo à nossa quinta técnica. Espero que esteja tudo bem aí na Expo Money. Estamos falando de controle de risco mensal e anual do método com stop. Qualquer coisa, por favor, ajude as explicações aí no chat. Pessoal, não vamos ficar só no chat agora, porque o Fausto está no chat. Não, estou brincando. Pai, por favor, qualquer coisa, ajude as explicações. Ok. Então, esse é um benefício claro que o limite de risco vai te trazer, o benefício de você nunca ter prejuízos maiores do que 2,21% no mês. Ok. Mas, e se a gente perder por vários meses consecutivos? Quanto estamos dispostos a riscar por ano? Porque, afinal, se a gente perder todo mês 2,21%, no ano a gente vai perder basicamente 30%. É um pouco diferente a conta, porque, mas, enfim, no ano a gente perderia 30%. A gente está disposto a perder 30% num ano é muito difícil recuperar 30%. E, além disso, eu, por exemplo, não estou disposto a entrar num, buscar 30% para perder 30%. Entrar num negócio durante um ano arriscando 30% do meu capital para, eventualmente, ganhar 30%. Não, eu, para mim, isso não interessa. Então, para nós, o que, no bom senso, uma escolha arbitrária também, mas o que a gente considerou que, para nós, faz sentido, e colocamos no método, é que, no método com stop, método em foque, aqui, a gente vai arriscar, por ano, metade do que a gente está disposto a ganhar. Como a nossa, a nossa meta anual é de 30% ao ano, a gente vai se permitir perder, no máximo, 15% ao ano. Com isso, ok, então, vamos ver aqui, a gente está vendo o pior cenário possível. Você faz, entra no mercado, começa a operar. Primeiro mês, perdeu 2,21. Segundo, 2,21, 2,21. Você perde em todas as suas operações, você vai perdendo 0,5%, 0,5%, 0,5%. Em cada mês, você perdeu, no máximo, 2,21. E no ano, você perdeu 15%. Esse foi o total da sua perda. Então, esse é o pior cenário em que nenhuma das suas análises deu certo. Mesmo assim, você ficou operando por 7 meses e perdeu 15%. E aí, o que eu faço depois que eu perdi 15%? Bom, isso é na pior das hipóteses, durou 7 meses. mas digamos que isso tenha acontecido. Você para de operar, pessoal. Muito provavelmente alguma coisa está muito errada com o trade e é uma hora de a gente conseguir ir atrás de investigar o que está errado para conseguir melhorar isso. aqui a gente tem o limite. Também a gente não pode esquecer, a gente estava pensando recentemente nisso, que se essa situação eventualmente ocorrer, você pode pegar o seu capital, os 85% restantes e colocar na renda fixa. Você ainda vai ter aí até o fim do ano uns 5% de rendimento. Além disso, conforme você for tendo rendimento, você libera risco, porque você começou o ano com 100, digamos, e falou que o seu limite era 85. Então, se você chegasse até 85, você para. Chegou até 85, parou, colocou na renda fixa, digamos que você tenha conseguido daí, depois de alguns meses, ficar com 87. Aí, você pode operar com um limite de risco máximo de você perder esses 2 reais para voltar de volta para os 85. E, eventualmente, aí você tem mais sucesso e consegue dar continuidade ao seu trader. Bom, vamos ver um pouco dos benefícios que esses fatores trazem para o trader, que o limite de risco traz para o trader. Primeiro, saber o seu risco de antemão, então, você entrar num negócio sabendo quanto você está arriscando, estabiliza o seu psicológico. Isso acontece não apenas no mercado, mas em qualquer negócio que você vai entrar. Ok, eu tenho tanto dinheiro para investir nessa padaria. Se não der certo, perdi esse dinheiro. Agora, quando é uma coisa que vai te consumindo recursos e você não sabe onde é que vai parar, isso te deixa psicologicamente afetado. Então, já piora, no mínimo, a sua saúde mental. além disso, provavelmente vai piorar as suas decisões de trade. Bom, quem sabe o quanto está arriscando está agindo de uma forma profissional. se você falar, eu estou entrando no mercado porque eu acho que vai acontecer isso, isso e isso, e isso vai durar um ano, em um ano eu quero ganhar 30%. Ah, e se você tiver errado, se você for um trader que a sua análise ainda não é boa ou a sua metodologia ainda não é boa, enfim, qual é o risco? Quanto que você vai perder? Bom, eu vou perder 15%, estou afim de ganhar, estou indo atrás de 30%, se eu perder eu perdi 15%. Está vendo? Não é tão mal assim, você tem controle da situação, então você está sendo uma pessoa profissional. se eventualmente também alguém, você for gestor de um fundo, de um clube e alguém for colocar o dinheiro no fundo e quiser saber, ok, mas qual é o risco máximo que eu tenho nessa empreitada de colocar dinheiro nesse fundo ou nesse clube? Bom, o risco máximo é perder 15% no ano, a pessoa vai decidir se quer ou não quer. Ah, tá, mas eu estou arriscando isso para quê? Para ganhar 30% no ano, ok, então isso é ser profissional, você limitar o seu risco. Controle dos trades. Pessoal, isso aqui a gente podia chamar também de track record, tá? Para você saber quanto você está arriscando, você tem que ter o controle dos seus trades, você tem que fazer o seu back office, você tem que fazer ter o seu track record, que é saber quais operações que você fez, onde você entrou, onde você saiu, se você teve lucro, se teve prejuízo, se foi, foi de quanto, etc, etc. Na palestra do Helder, que a gente assistiu também hoje à tarde, ele coloca o controle do seu capital também como um dos índices, uma das coisas mais importantes, as anotações que você faz. inclusive, ele faz um comentário que hoje muitas mulheres estão entrando, começando a... está crescendo o número de mulheres no mercado e que elas costumam ir melhor do que os homens e um dos motivos é... por dois motivos, primeiro, elas são menos orgulhosas, na opinião dele, né? Então, o homem está lá na posição perdedora, mas fala, não, vai dar certo, eu vou, vai dar certo, não vou abrir mão do meu ponto de vista, a mulher já sai antes e... e por outro lado, ele colocou que a mulher é mais organizada, então, ela tem mais controle, controla as contas, isso, teoricamente, segundo ele, seria talvez uma característica mais das mulheres e, por isso, elas teriam mais sucesso do que os homens no mercado. Então, isso foi o que o Helder falou hoje na palestra. Mas o importante é isso, que ele coloca como muito, como essencial para o sucesso do trader ele controlar os seus trades. E para você ter um limite de risco, você só consegue ir controlando os seus trades. Então, é uma coisa que vai te levar a controlar os seus trades. Na ComStop, o que acontece é que muitas vezes nós traders, quem trade não necessariamente é uma pessoa extremamente organizada. Então, muitas vezes a gente não tem paciência de abrir a planilha, lançar as nossas compras e vendas. O nosso objetivo na ComStop é facilitar criar ferramentas, criar mecanismos que facilitem cada vez mais o controle das posições dos nossos clientes. Então, a gente quer tornar isso uma coisa fácil, porque não era para ser difícil. A gente já enviou a ordem, já enviou o Stop. Então, teoricamente, os dados, a gente já imputou os dados que seriam necessários para criar esse Track Record. mas hoje não, a gente tem que ir ver a nossa nota de corretagem, etc, etc. Então, um dos nossos objetivos é tornar isso uma coisa fácil. Então, a gente já está indo atrás disso, o nosso primeiro passo está sendo criado, já está criado, só estamos em fase de finais de teste, o primeiro controle que é o cálculo do tamanho da posição. É um cálculo muito simples que tem que ser feito, uma regra de três, mas que muitas vezes as pessoas, nós não fazemos por comodismo, para não ter que abrir a calculadora, abrir o Excel. Então, esse é o primeiro passo. E os passos posteriores vão ser criar ferramentas que calculem tanto o risco da pessoa, mostrem para ela em uma linha quais são todos os seus trades, tanto de compra quanto de venda, os atuais, os que já foram, o financeiro também de uma forma fácil. Então, a gente entende que isso sim é muito importante para profissionalizar o cliente, ou para profissionalizar o trader, para nos profissionalizar. Outros benefícios do limite de risco. Bom, pessoal, se você pode fazer apenas quatro operações por trade, você pode perder no máximo 2,21, você dificilmente, quando a gente tem pouco, a gente é mais cuidadoso com aquilo que a gente tem. Então, se você tem quatro operações por mês, você vai ser mais criterioso na escolha das suas operações. Digamos, por exemplo, que, vai, eu estou aqui observando esse ombro, cabece e ombros do S&P e digamos que eu estivesse muito certo de que a gente estivesse próximo do rompimento, não sei. Digamos que os preços já estivessem aqui embaixo. Digamos que os preços estivessem próximos a... o Junior me avisou agora que são 6,5, então acho que é melhor eu ir mais rápido, mas já estamos terminando isso aqui. Os preços estão próximos da resistência, digamos, do suporte. Eu não quero ficar fora do mercado nessa época, porque eu quero muito pegar um eventual rompimento que vá me dar uma indicação clara de análise técnica de que os preços vão se mover rapidamente para um lado, nesse caso seria para baixo bastante. Então, se eu estou nesse momento no mercado, acabou de começar o mês, os preços estão próximos à resistência, muitas vezes quando isso acontece, a gente está tão ansioso para que aconteça que a gente entra em várias indicações falsas de rompimento. Por exemplo, nesse dia, o candle podia estar aqui embaixo, pretão, e a gente está achando que vai romper, só que são ainda meio dia, o mercado mal abriu, mas muitas vezes a nossa ansiedade nos leva a fazer essa operação. Colocamos um stop aqui, não rompeu, pum, nos estopou, meio por cento. Mais uma vez, digamos que aconteça isso, então, falso rompimento, opa, desculpem, voltando, pessoal, estamos aqui no S&P, teoricamente, digamos que os preços, pode ser, boa ideia, e aí, o Fausto sugeriu em função do horário a gente não falar do terminal e direto para perguntas e análise, acho que é uma boa ideia, e a gente, se vocês discordarem, manifestem-se no chat, por favor. Então, terminando essa explicação, a gente vai para perguntas e análises. Ok, então, voltando, estamos nessa situação, digamos, muito importante em termos de análise técnica, em que os preços estão se aproximando de um suporte importantíssimo, que a gente acha que vai ser rompido. Quando a gente está numa situação assim, o que a gente costuma fazer é ficar ansioso para entrar no mercado, porque o nosso maior medo é que o mercado caia e a gente não pegue essa perna de baixo. então, a gente tende a fazer muitas operações movidas pela nossa ansiedade, então, a gente tende a aceitar sinais de análise técnica que são muito fracos, como, por exemplo, um rompimento como esse no meio do dia ou muito antes do fechamento, que pode voltar e o mercado, na verdade, inclusive, fazer um martelo aqui, alguma coisa assim. Então, se você não tem o limite de operações no mês, ou melhor, o limite de risco no mês, você fica muito tentado a entrar nessa operação. Então, digamos, você entra uma vez, o mercado desrompe, ou melhor, era um falso rompimento e você é estopado, perdeu 0,5%. Aí você vai, mais uma vez, perder o 0,5%. E assim por diante. Se você tem o limite de risco, pode acontecer de você perder as suas quatro possíveis operações, porque foi estopado uma, duas, três, quatro. E aí quando o mercado de fato romper, você não poder mais operar, porque você determinou, você está seguindo um método, você decidiu seguir uma metodologia que tem um limite de risco mensal. E aí quando de fato romper, você não vai mais poder entrar. Então, com receoso de que isso aconteça, você vai ficar muito mais seletivo nas operações que você vai entrar. Você não vai entrar num rompimento no meio do dia. Você vai entrar num rompimento confirmado no fim do dia. Então, eventualmente, esse primeiro falso rompimento você não teria entrado. Nem um segundo falso rompimento. Ou melhor, falso rompimento não. É, na verdade, uma penetrada na reta que foi só de, que não foi de fechamento, foi durante o dia. E aí sim, quando você tivesse um fechamento claro, abaixo dos níveis de suporte anteriores, você ia entrar. Então, isso faz com que a nossa, se você tem apenas quatro balas por mês, você vai caprichar mais na pontaria. Então, a sua, mesmo a sua escolha de análise, de trades, a sua análise ficou melhor por causa, pelo fato de você ter um limite de risco. o nosso risco, pessoal, eu considero a nossa moeda. Você entrou no mercado aqui, seu stop está aqui, então, esse é o preço que você está pagando para entrar nessa posição. Quando você entrou, você tinha isso aqui, antes de entrar, você tinha isso de dinheiro. A partir do momento que você entrou e colocou o seu stop aqui, é como se você tivesse, tivesse pago esta quantia de dinheiro. a distância do preço atual para o seu stop. Então, cada uma dessas distâncias, digamos, de 0,5% é uma ficha. Você tem quatro fichas por mês. Você vai valorizar mais essas fichas. E com isso, você vai ser mais seletivo. Você vai buscar análises que te dê indicações melhores. Ok. Além disso, se você gastou todas as balas que você tem no mês, ou todas as balas que você tinha em um ano, ok. Então, provavelmente, é hora de parar, de fato. Parar, repensar e aprender. Aprender novas técnicas. Ver o que você fez de errado, etc. Muito provavelmente, se você atingiu, se você, mesmo sendo mais criterioso, foi estopado e perdeu todo o seu limite de risco, muito provavelmente, a sua análise estava errada e, na verdade, isso não era ainda a hora de romper. E aí, o fato de você ter parado por causa do limite que você atingiu, o limite de risco, fez com que você não entrasse em mais falsos rompimentos. pessoal, já vi muitas vezes isso acontecer, das pessoas estarem por um lado, duas coisas podem acontecer, ou você está certo, isso é de fato uma formação de reversão, só que a gente fica tão ansioso para entrar, que a gente entra toda hora, então foi estopado uma vez, entra aqui de novo, é estopado outra vez, entra aqui de novo, é estopado outra vez, e com isso, você vai gastando o seu, a coisa mais preciosa que você tem no mercado que é o seu capital, e eventualmente você foi tão estopado que você não tem mais bala, você não tem mais nem capital para entrar quando de fato acontecer a virada, ou também o fato a possibilidade de você estar errado e na verdade e ficar vendendo várias vezes, só que na verdade isso aqui isso é uma formação de continuação, então se você parar de operar, digamos, você parou aqui e foi passando o ano, aqui você atingiu o seu limite de risco anual, parou de operar, foi passando o ano, você deixou de ficar perdendo por causa da sua análise errada durante esse período, você está parado, e aqui quando você voltar a operar, você já vai ter uma nova análise de análise de longo prazo, de médio prazo, que está te dizendo o oposto do que você estava tendo antes, então pessoal, eu acho que os limites de risco relacionados ao tempo, que são limite mensal, no caso do método consultório, limite mensal de 2,21% ao mês, ou daquilo que você está buscando no mês, e o limite anual, que é equivalente àquilo que você, metade daquilo que você está buscando no ano, eu acho esses limites extremamente importantes, e sem eles o limite de risco por trade perde muito do seu potencial de ajudar os traders, então eu acho que isso é extremamente importante. o 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